Eu tô do lado que me pede, me sobe, me sobe, me sobe E você tá do lado que me confessou, seguindo a sua vida Eu tô do lado que me pede, me sobe, me sobe, me sobe E você tá do lado que me confessou É alguém que vem comigo assim Eu tô do lado que me pede, me sobe Eu tô do lado que me pede, me sobe, me sobe, me sobe E você tá do lado que me pede, me sobe, me sobe, me sobe E você tá com barulho direto da sua Seguindo nosso, quero ganhar com esse nome Vem! Alô, eu tô com barulho da sua Vem! Quem sabe faz a sua?